oi 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 bora ver se eu consigo eu consigo... aqui um pouquinho mesmo é, põe carne nesse inventário não, já tem aqui tem quanto? tem aqui, sei lá põe carne e restaura a vida, né? e aqui é fácil a gente perder é, mano, muito fácil eu quero fazer 100 frestas aqui botando fibra fibra é fibra e silyx fibra e aí caraca, quando eu coloco o óculos vou dar até uma upada na minha visão beleza entendi, como assim? dar uma upada na sua visão não vejo melhor, mano a luminosidade desse aqui tá horrível e aí tem um dia com o bicho é o bicho lá no esc lá mano tô vendo aqui peixes de luz peixes de luz aqui que tu vai pronto é, não tá sempre, tá 99 graduação de cor, vou deixar nível de detalhe em HD, movimento simples de personagem, efeito de visualizar em HD o campo de visão, espaço, efeito granulado, desfoque o movimento que eu trago nessa qualidade quem é João Gabriel, e aí, e aí João Gabriel, que tá arrumando flash seu nome era flash do futuro, antigamente amanhã tem o One Piece, amanhã tem a luta do Sandy com o Queen oi, como assim? como assim? não, João Gabriel curte anima aí, eu vi fa-fa-fa lá na pasta na visão das gobras não foi nenhum ainda não, tô tentando subir é, madeira eu tenho, deixa eu fabricar aqui alguma coisa eu tinha até esquecido como é que fabricava fabricar uma cama também uma lança, uma picareta, um machado um porrete desse, boleadeira não deu a primeira vez é o bonus tá igual ao gratos, bicho isso aí, mano, barbudão boladão, tá ligado? porrete caraca, que saudade do save lá agora, ó é, moleque olha, parece que eu levei, foi uma porrada ah, bicho, já tem arco e flecha, man tentado, ele me deu, foi uma flechada, lazaren valeu, rapaziada, obrigado, sejam muito bem-vindos coloca a gente aí a gente tá iniciando o modo de história do arco, man caraca, brigadão, rapaziada é, pega aqui, mano pega essas 13 carnes aqui, 13 coisa aqui oh, tô rapidão, cadê tu? aqui embaixo, aqui na fogueira, mano porra 10 anos agora, eita cadê, irmãozinho? só não vai me derrubar, ó, TK eu não vou 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 me derrubar, ó, TK já falando, valeu, irmãozinho, tamo junto obrigado pelo compartilhamento aí, velho um dia que o... o espino tá ali na frente, né? é, não rolar não, mano vou ficar por aqui, vou conseguir minhas paradas por aqui, beleza um bicho rosnando pra mim vai dentro e aí, vamos pra onde, mê? eu tava pensando em ir pro outro lado de cá, mano aonde tá a fogueira? é eu tô indo eu vou morrer pra alguma coisa aí treinado, pitbull eu tô indo caraca, o negócio não pôô nada, mê tá doendo, eu tô aqui deixa eu dar uma porrada aqui nessa madeira aqui, véi dá umas porradinhas aqui, véi vou ter que se pegar, né? ae, deu alguma coisa Vamos ver aqui Só pra fazer umas boleadeiras aqui É porra, tá faltando fibra nessa bagaça Uns 5 boleadeiras aqui Fazer umas que é por causa do... Do negócio, meu, né? Do... Achar um piteiro aí bom e tal Pra eu poder usar pra não poder pegar ele pra mim Só que eu não posso bater, né? Porque senão... Diminui o nível dele, meu Então eu vou ter que arrumar um jeito de arrumar ele, né? Vamos dizer Vou jogar umas coisas fora aqui que eu não vou... Fazer uma flash Ah, eu não entendi Algumas coisas já estão desbloqueadas, né? Não, mano Só se você entrou com a sua conta É... Seu personagem é cadastrado Mano do céu Eu tô com tudo desbloqueado, filho Você tá com o seu personagem cadastrado, mano Tô, mano Então você vai ter que morrer e deletar o personagem Ué? Por que que a gente não pode ficar com esse aqui? Esse aqui tá roubado demais, né? Mano, esse aqui tá muito foda, velho Eu tô com tudo liberado Por isso que eu não tô subindo de nível Ah, TK, mano Ah, TK, mano Qual foi, velho? Que nível é que tu tá aí? 2020, mano Comecei do zero A gente vai começar do zero Tá, bora Vou ter que morrer? É Ou você sai do jogo Aí quando você iniciar Você pede pra ser um novo personagem Na verdade, quando eu inicio Aparecei já com esse aqui, tá ligado? Você vai ter que morrer, mano Ô, mano Bora, eu vou morrer, foda-se Eu quero começar do zero mesmo Essa bagaça Aí o meu personagem que era achado Vai pro Brege, né? Vai Porra, mano Bora, essa porra aqui dá o que? Bora Antes de você morrer É Jovem só se eu tô aqui no chão Que parte aqui de morrer Aí mesmo, né, velho? Pera aí Ai, cara Aí tem algum bicho me mordendo Gia, porra da raia Agora que tu veio e dá Tá sério que eu tô aqui, Lanzarento? Tá caralho Mano, deixa Antes de eu começar Deixa eu dar uma olhada aqui, man Nível é que eu tô Nível 100 e lá vai porrada Deixa eu ver 162 O tudo do padre No máximo Mano A vida tá mil, mano O bicho vai me demorar meia hora Pra me matar Portitude 48 Ou seja Esse calorzinho de nada Que não dá dano é nada Meu querido Ó, vou soltar aí, ó Minha roupa Ó Pega aí, TK, ó Vou soltar A boa mais importante aí Carne Deu o resto da carne E uma lança só Pronto Tá bom Só isso aí O resto é descolo Segurei que eu vou me matar Como que abre o inventário mesmo? Cara, é o Wii Ou é o Eu mudei pro tab O meu, né? É o Wii Tá bom Tu tá entrando no inventário como? Não, tá Tinha bugado aqui, mano Ah Eu vou... Cadê o Spino? O Spino pode me matar ligeiro Cadê ele? Ele fica por aqui, mano Cadê ele? Porra, o Spino Justo que a gente percebe de tudo Tu não tá aqui, Lanzaren Opa, dentro da água Como eu vou piranha mesmo Tá bom Piranha é o que não falta nessa jogaça Pode Pode, pode vir Pode, pode vir Pode Ui, mas tem uma piranha, velho Na porrada Pô, então é melhor deixar, vai Cavalo Cara, cavalo Mano, eu tô tentando morrer, velho Eu matei a piranha na porrada Sem querer Lazarento Vai, mano Vai, me mata logo Desgrama Pera, mano Matei um nível Só sobrou um, velho Pronto, finalmente Pô, mano Difícita é pra morrer aqui no jogo Ah, é Porque eu tô muito forte Tá certo Criar um novo sobrevivente Zona fácil Nossa, sobrevivente É tal Criar um novo sobrevivente Né, pô Criar um novo sobrevivente Gente Boa Sobrevivente Isto irá destruir seu personagem anterior Tem certeza que deixa isso continuar? Tenho Bora, Caís Ai, ai Cadê o TK? Ah, mano Tava explicado Por que que minha velocidade Tava tão absurda, velho Deu TK, mano TK sumiu, velho Vai, solta aí o Paraná, mano Eu quase morri por causa do Depende Depende Como é que é tua história aí Tu quase morreu por causa de piranha, né Porque cada um tem uma versão diferente, né Eu conheço um cara que quase morreu Mas foi porque Ele tinha passado a noite na casa da irmã da... Né Que era, né E tal Aí A mulher do cara ficou boladona Desse jeito Ele quase morreu Por causa ali, né Oh, minhas carnes, velho Acabei de jogar aí Ah, agora tá explicado Tá aqui Mano, bota o que? Estamina, né Vou botar um pouquinho lá Bota lança Meu machado E minha fogueira Perfeito Obrigadão pelo like, rapaziada Sejam muito bem-vindos Coloca a gente aí A gente tá fazendo Uma história do ar que soa Eita, mano Tá escuro pra caramba, velho Obrigadão pra comer Bicho perigoso É, né, velho Piranha é um bicho perigoso Ai, gostoso É desse jeito mesmo, velho Pô É que... Tá traiçoeira, hein, velho Agora que tu falou Aí, Germano Obrigadão, mano Ih, Léo Léo Tu curte um ar que é o Léo Germano, tu compartilha Obrigadão, mano Tamo junto Caralho Tá um breu, irmão Ê, TK, tem uma tocha aí, não? Não, mas tem que fazer Tem que ver se descola... Eita, pô Bati em algum... Madeira Acho que precisa de madeira Pede silux Pronto Dois pontos em estamina O próximo vai ser em... Madeira Boa noite Aí, Germano Mano Tu curte um ar que, velho Não sei se vocês sabiam O ar que tem um... Mod história, mano É, dá pra fazer tipo Mod história nele Então... A gente vai tentar Completar esse mod história nele Pronto Dois pontos já Agora o próximo vai ser em... Piso Aumentar o peso, rapaziada Piso, sei Valeu Valeu Pra mim é... Exception, eu acho Você tá doido? Mano Sabe como é que é, men Arc Survival Tem que, pô E aí, vamos começar A ir pro outro lado? Bora Mano, vocês viram A velocidade que eu tava, velho A vel... Mano Eu não sabia Que dava pra gente Baixar O person... Mano Ou seja Se a gente upar esse personagem Que vai dar pra baixar Na próxima... Na próximo negócio, né? É, já vai upado já Então pronto A gente vai baixar A gente não vai começar A do zero lá, não Vai baixo Debaixo Porque eu queria fazer O modo história Vamos fazer o modo história Então, mas... Então, é Mas tipo, lá É como se a gente Tivesse saindo daqui pra lá, né? A gente vai ter as coisas, pô Né? A gente não vai ter os recursos Mas as coisas a gente vai ter Tipo, né? Força, destreza Essas coisas A gente não vai morrer Pra renascer, né? A gente vai ser transferido Putz, tem uma porra Na tartaruga aqui Lazareta Quase me mata do coração Beleza Botei, mano Um pouco mais de peso Que peso que a gente precisa Precisa muito Vou botar um pouco mais de peso Isso aqui tudo Eu vou desbloquear depois, tá ligado? Porque agora a gente não precisa Por enquanto a gente precisa De estamina Peso Cuidado que aqui tem Que eles virem Sozinho lá Pequenininho E eles vão te matar Você ficar Basal Tem uma lança aqui Se você ficar cá eu morre Tem um bichão aqui na frente Que não sei o que é não Esse é um espino Então não vamos não Não, não, não É um crazy Que espino Espino é do outro lado, mano Ah, é, né? Tem certeza, né? Porque eu procurei ele lá Não achei, não Oh, mano Um parasauro tech Deixa eu ver Esse aqui tá de quanto? Nível 10 Esse aqui tá de quanto? Nível 18 Pave Maria Só nível meio que é trefe, mano Oh, TK Melhor a gente tomar cuidado, mano Que pelo que eu me lembro Eu joguei muito esse mapa aqui, tá? Vim aqui pra Vim aí pra frente, mano Se não me engano Tem uma área das titanoboas, mano Você sabe o que é titanoboa? Não É aquelas cobras, ré Aqui? É Vai bem pra ir pra frente Tem um pântano Não sei se tu tá chegando É nele já Não, mano Não tem pântano aqui não, mano Pô, e essas aí Essas algas aí na 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 água aí É o que? Não sei lá, mano Que é Tô indo aqui por cima Hum, escuro, hein Hum, mano Sabe o que é que é o melhor? É que o TK colocou uma personagem mulher Aí, ó O personagem tá com calor Se quiser a gente para aqui Ei, TK Ah, pera Não vamos de noite não Vamos devagarzinho Calma Aí Só abrir o mapa aqui Ninguém desbloodiu o banco Gente, a gente vai dar uma bela de uma volta Eu queria ir pra lá, ó Eu queria Ah, ah, ah Foi Quase caí Cadê você? Oi, atrás Tu? Mentira Você tá parado Ai, que é ajeitando aqui o chat Devagar, mano Não sabe pra onde tu tá indo Eu sei, mano Tô indo pro outro lado da ilha lá Eu quero ir pra lá, mano Mas Já averigou isso aqui Não é um pântano Mano, aqui é coisa, mano Como vai ser pântano aqui? Aqui é mar, mano Não tem pântano aqui, velho Tem certeza, né? Só tô Pelo que... Não é peru que eu meio lembro Não, aqui é mar, mano Ó, o marzão lá embaixo lá, velho Opa Ai, mano Pode ser que eu vou dar uma base naquela ilha lá, né? É da hora, hein? Porra Que ilha? Olha ele aqui na frente, aqui, ó Tem uma ilhazinha lá na frente, ó Tá vendo que aquilo ali é um pântano, mano? Que pântano, mano? Não tem nada de pântano, mano Eu vou te... Mano, deixa amanhecer Não é pântano, mano Que é o mar, velho Como vai ter pântano lá do mar, velho Mano Mas a gente tá no meio da ilha Não tamo nada Nossa, tem alguma coisa aqui, ó Obrigadão pelo like, rapaziada Que parada é essa? É alto, 110, lembro dele Pô, é alto mesmo Diabez, mano O bicho tá matando quem? Dinossauro? Os gramas Não, ele gera cimento Mano, certeza Mas não é pântano, mano Poxa Ali é uma ilha lá, mano Pior que tem castor na água mesmo Não entendi Primeiro que eu me lembro aqui Era um pântano Opa Tem vários peixinhos Tem vários... Eita Ai, caralho Achei a cobra que você falou Pachorro Não tô dizendo Aqui é pântano Ela tá vindo atrás de mim? Não, tá aqui embaixo A desgrama Putz, mano Ela sobe paredes A desgrama, velho Basta ir embora Eu não queria vir pra cá Por causa desse bicho Olha, mano Ela sobe paredes Ai, se ferrar Olha, desgraça Nem vi o level dela Eita, porra Que susto Nem vi o level dela Ele queria ter olhado o level do bicho Ela tá bem, né? Não sei Acho que ela perdeu o interesse Mas tem castor na água Como é que tem titanoboa? Não entendi Castor e titanoboa Não era pra... É, mano Quer atravessar pro outro lado Isso dá hora, hein? Só que a gente cai na água E a gente mole? Não, né? Mas tipo Se tiver algum bicho Que te mate Aí é outra história Tem um monte de bicho Aí embaixo Peso Corredão Dá logo pra 200 Eu não quero andar Dependendo de nada É, mal ruim Pra tirar da ilha lá É Mas Será que dá pra gente Atravessar lá por baixo Pelo mar lá, mano? Dá, pô Quer ir não? Pela praia Tá falando, né? É Vai pela praia, vai Pera você Ó, tô aqui Cadê? Tô, de bicho Mano, tem um bicho Atra... Ah, tá Aqui, ó Vem reto aqui, mano Onde é que tá tu? Aqui, mano Na sua frente Ó, agora sim, bora Pronto Só ligar a tocha Agora que nós se localiza Tem que ir à tribo lá, mano Aí mesmo, né? Deixa eu criar Deixa eu criar Só não sei Quanto é Killer O que tu chamando? O cara me ligando agora, velho Oxi Oxi Criou você Desci aqui embaixo Tá me vendo? Ah, tá Eu tô vendo Eu tô indo bem aqui nesse Vou criar Outra coisa Bora bem aqui nesse negócio azul logo Ah, não Um espino Porra Porra, velho Eu não vi Você morreu? Não Corre aí, tu Eu já tô aqui na água Eu já, mano Eita porra Toma cuidado Tem bicho na água também Tá, vou descer aqui pra praia Ah, eu vou morrer Eu morri Por quê? O espino não pegou, né? Caraca, o espino te pegou Você tá doido? Spawna lá no lugar lá No fácil lá Eu tô voltando aqui pra praia mesmo Caralho, velho De frente com um bagulho gigante Então, meu Que porra é essa, mano? É que eu vi o espino Eu corri Ah, é Onde é que é Acho que é aqui Pronto O nome da tribo Perfeito Falta Chamar os membros Também foi burro, mano Eu desci pro lado do espino ali, ó Eu corri pro lado contrário Não é o que eu vi, né? Passa pro OTK Eita Eita Ah, achei o negócio que você disse O quê? A titanomunha Puxa, tô desidratado Ah, é Eu posso beber água do mar Mas cuidado é com a comida também Comida ainda tá de boa Vou pegar Tá vendo um drop azul? Pô, não dá pra pegar ainda, não Ah, não? Tá aqui nele? Não, tô do lado do espino aqui, eu tô Pô, ele é nível 25 Ó, pega aí Se tu tiver o nível 25 Que ela dá pra desenrolar Tô aqui do lado do espino Ele fala como se tivesse tomado O bicho, mano Vou ficar aqui no drop azul, mano Eu vim aqui buscar uma água Que eu tô morrendo de sede Ih, tá chovendo Agora fodeu Eu ia pegar ali meu coisa No meu inventário Eu vou ficar aqui no drop azul Eu vou ficar aqui no drop azul Eu vou ficar aqui no drop azul Entendeu na hora de chugla? Deixa eu te explicar, mano Esse aqui É um jogo de sobrevivência Sabe? A gente tá numa ilha Aqui vem o mapa dessa ilha Aí o que acontece? A gente tem que sobreviver Aqui tem dinossauro, mano Tá ligado? Aqui não é negócio É dinossauro O que é que rolou? O que é que rola? A gente Fora a gente tem que sobreviver A gente tem que criar tecnologia Criar nossa base e tal E ir desenvolvendo Essas coisas Só que Só que tem uns bichos também E os bichos dá pra domar Todo bicho que tem aqui Dá pra domar Alguns tem um Processo pra poder domar Outros Só derrubar ele aí na anestesia Você consegue domar Aí tá eu e o teco Aí tá eu e o teco Você tá onde? Você tá, mano? Eu tô nesse drop azul Tá, tô chegando aí Aí tá eu e o teco aqui, né? Tipo, skew e deezinha É, mais ou menos Putz, o drop desapareceu Tá bom Jonas, salve, mano RP novo É isso aí, mano Só que esse aqui é um RP de sobrevivência Tá ligado? Tá eu e o teco aqui no Mark Survival Tentando sobreviver, mano Mano, eu nunca joguei skew Mas eu acho que é mais ou menos Parecido com o deezinha Só que o deezinha é de negócio, né? É de Zumbi Esse aqui é de dinossauro Ah, mano Eu tô doido Pra não fazer essa luneta, ó Tente escolar cristal Vai ser 10 anos Vem cá Pronto, fiz a cama Escolei a cama, pelo menos A gente tá tentando, né? E tal, sobreviver Só que aqui tem um porém, né? Aqui tinha um... Tinha não Eu descobri recentemente Que esse jogo aqui tem tipo um modo história Como assim? Essa aqui é uma ilha Depois que a gente fizer Algumas quests aqui, né? E tal Derrotar os bosses e tudo mais A gente consegue Consegue... Como é que eu vou dizer? Ir pra próxima ilha, né? Aí na próxima ilha A gente tem que derrotar os bosses de lá E tal E tudo quanto E depois... Eu tô bem na praia Eu tô até vendo... Que lugar da praia? Eu tô até vendo o drop Drop B Mas em que lugar da praia você tá, mano? É... Tá do lado do... Ah, achei Você, achei Tá Vamo lá Bora Vamo pela praia ali, né? É Tentar atravessar aqui pelo mar Acho que tem tubarão ainda, entendeu? Não sei, né? É, melhor nós ir isso, é Vamos lá ir lá pra frente Aí lá da frente a gente cruza O lugar que é mais curto O som tá atrasado Eu tenho um... Ah, que lindo isso aqui Mano, deve ser o... Ainda Negócio Só que tem coisa aqui, mano É... Mano, é só mais lá pra frente Que tem a titanoboa e tudo mais Mas eu acredito que aí deve ter... É... Piranha Peiteolas Aí, mano O que é que rolou? O bicho é filho da mãe Pera quieto, pera quieto Pera, mano Eu não consegui aceitar não Vem cá O cara se dá pra se localizar, bora Pronto Aí, o que é que rolou? Oh, mano Tem um ovo de um bicho aqui Mas se nós pegar já era Peraí Mano, tomara que não seja de trike E nós estamos bem pertinho do espino de novo Basta ir embora Olha o bicho indo atrás Ai, não Foi, 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 foi Isso, bora Vamos cruzar aqui mesmo Tem uns piteiros ali Eita porra Tem um golfinho aqui Ah, um golfinho acho que não faz nada não, vai? Não sei Nosso medo é piranha e tubarão Ih, o tubarão ali, ó Ô, meu Deus Lá e vem A porra do golfinho Tinha que trazer pra cá Ah, lazarinha Tu me paga Eu te juro Você morreu? Não Ainda não Ah, não é tubarão, não É golfinho Susto Já teve isso aí, mano Lazar, hein Mano, tem uns bichinhos aqui, ó Aperta Pera aqui, ó Pera aqui Ué, tu tá sem negócio? O quê? Sem lança? Eu vou cuidar com o calor Ei, mano Os bichos tão brigando ali Vamos deixar eles brigar Aí Já preciso passarinho Filho da puta aí Passar pra cá Aí o que é que rola? A gente tá tentando Sobreviver pra fazer Esse modo de história, tá ligado? Zerar o game E tudo mais Porque tem uma conquista No game Que muita, muita, muita Pouca gente Conseguiu, tá ligado? Acredito que foi Menos de 1% De quem já jogou esse game Conseguiu essa conquista E eu vou ser Fazer parte dessa Galera aí, velho Então Dá pra gente subir ali Já Podia pensar A gente fazer ali, já Ó O bichinho ali Que rouba ali, ó Fazer Olha a piteira aqui Mano Pior do que Pior do que Veloce e rápido Agora A gente tá desarmado Pra lutar contra ele A gente vai lutar contra Cadê você? Perdi de vista Tá atrás da hora Aqui, ó Tá vendo não? Não Ah, tô vendo agora Eu tenho que chegar perto Porque eu não vou aparecer Eu queria subir aqui, mano Pra ver o que tem Lá pra cima Bora Vamos dar uma volta aí Você tá doido É Eu já queria começar A fazer a barra Ah, não, mano Um crocodilo Ah, velho Ó, vem, mano Pô, ele não corre, não Eu não entendi Primeira vez que eu vi Ah, ele só corre Dentro da água, né? É Olha, mano Eu olho pra trás E dou de cara Com essa desgrave Mas o que tinha O que ele tava fazendo aqui? Não faz sentido Tá subindo Esse jogo Esse jogo nada faz sentido É Mas aquilo ali Foi muito Muito forçado Na moral Vamos ver como tá As coisas aqui embaixo Peraí O esquema é a gente fazer Um A casa pede de um drop, né? Pô, seria O passarinho que rouba Cadê você? Tô te vendo Tô correndo no meio do mar Ué, eu não, mano Não tô te vendo mais, não Eu tô em cima de uma pedra aqui Na praia Tá vendo, não? Ah, caí Relaxa Tô te vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo pra onde tu tá Tô vendo teu nome aí Tava, né? Agora tô Tá aí, ó Tô atrás de tu Tá saindo que rouba ali Eu vou vir Eu vou vir aqui por cima Aqui, ó Comer Não tá com fome, não? Não, tá difícil Ficar com fome, inclusive Não entendi Mano O desenho Ele tá branco Mano Tem um dinossauro gigante Aqui na frente Que eu não sei o que é É um bronto É um bronto Não é bronto, não, mano É, pô Olha aí É bronto? É Acho mesmo que eu vou vacilar logo agora Mano, por que, Leo? Tá atrasado o som? Deixa eu dar uma olhada aqui, mano Se é o OBS Putz, lá vem a desgrama aqui Descora aí Que, mano? É um daqueles bichinho Que solta aquele Liquidozinho aí Filha da mãe Matar Isso Nossa Deixa eu dar uma olhada bem aqui Se o OBS tá travando Ah, não, mano É bem a plataforma Plataforma é Plataforma aí Só pra ter noção Muita gente tá metendo o pé daí, mano Ó Desgrama ainda vem com um bônus de casal Pra acabar de lascar Ó Eu matei dois Ih, é metendo a porrada no rabo do Bronto Ó É aí, gente Faz a Fazer aonde a Nossa casa Aquela pedra ali Isso dá uma olhada ali em cima daquela pedra ali, hein Vambora Tô seguindo o teu carro Porque eu tô meio perdido aqui também Você tá perdido Eu 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 Então Eu quando eu jogava Eu fazia na praia mesmo, tá ligado? Por quê? Tá de boas a live, mano É porque É, mano Deve ser a plataforma, mano Acho que eu vou fazer isso Naquela pedra ali, mano Isso dá uma olhada É É, deve ser a plataforma, mano Por quê Que Que acontece isso, mano Às vezes é a plataforma mesmo que Bom Não é que é que eu ia falar mesmo Às vezes que eu fazia É P.K. Ó, os negócios eu fazia na praia Por quê? Porque eu queria uma daquelas jangadas E quando eu queria ganhar o mundo Eu ganhava, tá ligado? Não pode ser Não, eu tô dizendo Tu vai fazer isso em cima de uma pedra Pra mim é bom, pô Dá pra nós criar uma tirolesa Dá não, mano Eu não sei Eu tô na praia Tô vendo bem aqui o negócio Aqui é meio ruim Aquele é zoado aqui Aquele é zoado? Se eu tiver Tô descendo Tô com medo do bambuzal Aqui, deve ter cobra Aqui Já não tô te vendo mais não, mano Eu tô na praia O rapaz é gigante, mano O rapaz é gigante, mano Cadê você, mano? Eu tô perto do... Do pronto aqui Do pescoçudo Vou botar uma tocha na mão Pra tu ver Ah, não, não, não Crocodilo Sai, não, não, não Pô, fiquei preso Filha da puta É, ele tá te comendo, mano É, eu quebrei um osso Quebrei um osso Tu tem cama aí? Você fica muito tempo parado, mano Pô, eu não vi que tinha um bicho aqui Mas eu consigo chegar aí Ou tu tem cama aí? Se eu for spawnar Eu vou spawnar um pouquinho longe daí Na verdade, se eu for spawnar Eu ia spawnar lá naquele lugar ainda Eu acho que você não consegue spawnar Mano Você tem que parar de ficar parado, mano Não, é, velho Eu fui olhar aqui A porra do OBS Que é essa desgrama E eu perdi meus pontos agora Que eu lembrei Ai, velho Que merda Olha ele aqui atrás de mim agora Filha da puta Crocodilo foi tudo agora Não, foi porque eu alterei, guys Bem rápido Na hora que eu vi o Crocodilo Eu alterei pro jogo Aí travou Mas será que eu botar uma cama Você consegue vir pra minha cama? Não sei Nós não somos da mesma tribo? Ah, peraí Beleza Ai, Léo Se tu tiver muito ruim, mano Tenta lá A roxinha, tá ligado? A roxinha é sempre estável Só pra tu saber A roxinha Mesmo ela sendo uma plataforma O negócio ela é muito boa É, precisa de fibra Precisa de fibra E precisa de uma coisa de madeira Precisa de madeira E fibra Crocodilo, imperador Outra coisa Eu tinha ficado Eu tinha ficado sem lança Tá, é... Detalhe Crocodilo, imperador Coisa assim Ficava mais em pântano, mano Tá muito errado Eles aqui fora Principalmente em mar aberto Nunca tinha visto isso não Sinceramente Primeira vez E é que eu joguei esse mapa E eu te juro Crocodilo Titanoboa Sanguessuga Que quando gruda na gente Fica Diminuindo life aos poucos Deixa eu ver o que é mais Um monte de merda Que matava a gente lá no pântano Ficava tudo no pântano Tá ligado? E pântano tem demais Aqui nesse jogo Esbarra um Mano, velho Beleza, Léo Obrigadão, mano Tamo junto Depois aparece aí, velho Pântano tinha demais Eu não tenho Fabricar Logicamente Essa é a primeira A primeira A outra Não conta Deixa eu fabricar Aqui É palha Falta o que? Falta fibra Tá Vou pegar fibra agora Dois Ah é, né Porque não é só Criar a cama Tem que criar O negócio também, né É, mano A plataforma Igual que eu lembrei Valeu, Europa Tamo junto, men A Europa não fez live hoje Tem que colocar Tem que colocar em cima De um É uma plataforma É cama É cama Como chama? É, cama simples Primeiro é um saque de dormir Saque de dormir Não é cama não Ah, tu não tem cama não? Não De agora Fiz de manhã Hum Tô certo? Não tá aparecendo aqui pra mim Tenta sair Voltar e sair Como se eu morri, né? Tô não Sair do Sair de ser cama Tenta, vai Fiz de manhã Como é que tu fez, velho? Porque hoje de manhã Eu saí, mano Fiz de ver umas paradas Fiz de ver Fiz de ver Fiz de ver Fiz de manhã Hoje de manhã Hoje de manhã Eu tinha tanta coisa pra fazer E amanhã Amanhã Eu não quero ter problema, mano Amanhã eu quero fazer umas paradas E Queria ter Só fala, viado Cê some É, amanhã Hoje foi necessário E amanhã também vai ser Infelizmente Amanhã de manhã Talvez é, mano Mas de manhã De manhã Eu vou sair Sete e meia, né? Mas minha avó vai pra igreja Aí volta às nove Aí Duas e meia eu saio de novo E Só É De acordo lá É pra terminar Quatro e meia Não Quatro e meia não Quatro horas Antes das quatro, né? Quando eu chegar às quatro horas Aí sim Eu ia estar livre Eu criei um canal Eu criei um canal Eu criei um canal secundário E eu queria fazer live nele amanhã De De um anime, velho Vê agora Agora sim O crocodilo ainda tá ali embaixo, será? Não sei Minha escorra tá ali Tem uma água Pô, vamos lá, velho Vé, nós corre Só que ele aqui A lógica tá errada Literalmente Tá, tá ali, ó Tá viu? Não Ali, ó Tua esquerda Tua esquerda 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 TK Esquerda Direita Esquerda No jogo, né? Nível É nível 15 Tomar no banho Pô, odeio quando vem com essas porca ali Você pegou o seu inventário? Peguei Olha, o filha da poto Me roubou alguma coisa Carne de cozinha Tu vai morrer O que? Ficou curtindo De novo Mano, me fodi Tô cansado Tô longeão, mano Não é possível Ele tá indo atrás de mim Tá atrás de mim E aí, quer ficar por aqui mesmo? Fala que eu tô cansado, velho Não, eu tô ligado A estamina tá pouca Vamos fazer o quê? Lugazinha não é tão ruim, não Tem uns crocodilo imperador Que serve como defesa Tô vendo Assusto Vou ver se eu consigo Palha e madeira aqui Pra não poder fazer uma lágrima Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aqui, mano Tá Fazer o quê, né? Eu não consigo parar, mano Parece que vai recuperar minha estamina Quer que eu chame a atenção dele? Não, não Só sai daí Sai daí Boa Caralho, mano Que bicho chato da porra, mano Vamos lá, gente Cara, tô quase indo pro tal da ilha lá, velho A gente vai ter que fazer alguma coisa, mano Ou enfrentar esse bicho Algo do tipo, mano A gente ficar fudindo assim não dá, não Ah, mano Ele vai te pegar? Não Outra coisa vai me pegar Outra coisa vai me pegar Vai, pula, pula Outra coisa vai me pegar Eu tô rindo Mas se eu der mole aqui Eu danço também Outra coisa vai me pegar Tá cheio de... Eu queria atravessar aqui Mas tá cheio de piranha aqui, mano Ah, tá aqui a cama Boa, tio Boa E aí, fazer a base aonde, mano? Fazer a base aqui na praia aqui mesmo? Pode ser eu aqui mais pra cima Que aí do dia Tem um lugarzinho plano aqui, ó Plano, plano, plano Mas... É meio ruim aí, né? É Que é limitado o espaço Principalmente pra colocar bicho futuramente Então Deve ir na praia aí mesmo Quer até ver se é essa porra aqui, mano Tô tentando coletar fibra pra poder Fazer uma... Uma... Uma lança Lança... Erram, né? Ô, Guiá, dá pra atravessar aqui, mano Tu quer atravessar? Já atravessei Porra Então beleza Vou atravessar também Vou levar a cama, será? Tá, tá, tá Morri Pronto Spawn aqui na cama já Morriu por quê? Tum... E aí, Wellington? E aí? E aí, Dias? Boa noite Boa noite, mano Eu vou ter que tocar a cama pra mim A cama já era, mano Porque ela tá quebrada? Tá Beleza, eu tenho aqui Tá faltando... Madeira Na verdade, não é... Não precisa É só reparar ela Bolo Você quer pau Vixe, ela sumiu? Ué Tu disse que ela não tava funcionando? Ah, sumiu Então, segura aí Vou botar... Não Ah, pô Não, tem que esperar um pouco Ela tem um tempo de recarga Espera aí um pouco Olha aí, se ela apareceu de novo Ela apareceu Não sei se vai dar pra ter... Ah, spawnou Pronto Ela tem um tempo de recarga, ela Eu me fudir, né? Porque... Olha onde tá o meu respalm lá Agora tu se fudeu Fudeu Aê, Dias, joga não? Arquiman Eu jogo Devei quando Devei quando? Devei quando? Ó, fique aí pra você reparar a minha cama Minha... A minha... A minha... Ah não, mano Vai morrer? Tá, as duas... Tem duas coisas aqui, ó Deixa eu ver, tem cara O que que você tá aprontando? O que que você tá morrendo? Deixa eu ver o que que você tá aprontando? Você tem machado aí, mano? Pra matar ela aqui? Tem 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 Mas de pedra Não E daí, eu tenho... Pode ser, eu matá-la Matá-la Tem aqui embaixo aqui É tão simples assim matar ela Eu tô aí, né? Eu consigo matar É quem? É um... Uma piranha, mano Uma piranha? Eu consigo matar ela Eu tô perto do Bronto Tu tá onde? Cara, só pra esquerda Lado direito Lado esquerdo Aí sim Tô com uma lança ou machado? Tô com uma lança, tô com uma lança Tô com uma lança O aplicativo mais fila da polícia é esse aqui Acho que eu tive uma ideia de como matar aquele crocodilo imperador Só atrair ele pra cá Ele deu uma mordida nesse... Pronto aqui, acabou Caralho 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 Deixa eu ver, TK Deixa eu ver Você morri Mano, foi muito... Peraí, deixa eu matar ela aqui Mano, fez duas, mano Quando eu matei uma, a outra veio Deixa eu ver, TK Você quer arrumar a cama lá em cima? Não, ela tem um tempo de spawn Espera Ela demora um pouquinho TK Peraí, mano Deixa eu ver Ele quer ver, tô apanhando Peraí, mano Peraí, mano Eu quero ver ele apanhar Se eu tirar e botar a cama de novo, que eu acho que acelera Olha aí, TK, você apareceu Pronto Tem um negócio aqui Vou botar aqui uma madeirinha, uma carne pra arraçar Três Deu pra chover agora Vai ele Tá ele Meu Deus Deixa eu... Deixa eu... Diz, se tu quiser ver, mano Eu tô em live, lá na roxinha Aê? Você fala agora, né? Ai, caralho, velho Ai, como é Nossa Que senhora Que o TK foi apanhar de novo Lá no... Na pira, velho Caraca, velho Esse se lascou Tomou um banho de tita amarela Ah, mano Toma no cu, velho Vou morrer Não, puxa, consegui Me ajuda Poxa, quem tem que vir aqui, mano? Os passarinhos que eu tenho que avalar, velho Tinha uma metade da minha vida, velho Pra ajudar agora eu tenho a porra do coisa ali, mano Ah, mano Ah, mano Olha quem tá aqui do meu lado Quem? Leve ele pro Bronto Leve ele pro Bronto Se ele der uma mordida no Bronto É game ovo pra ele Ele passou pelo Bronto Ele passou pelo Bronto Ele não é bobo? Ele não é bobo? Ah, mano Tá de zoeira, mano O bichinho veio em cima de mim, velho Ele tá vindo atrás de mim, a porra Robocilax Lazário, hein? Obrigadão por vir lá, rapaziada Sejam muito bem-vindos Coloca a gente aí A porra de um tubarão na água Por que que ele não vai lá brincar mal com o tubarão? Vai Pô, mano O Lazarento comeu o para... O bichinho Por que que o meu bichinho? O crocodilo imperador comeu o parasauro que tava preso ali Cadê ele? Eu não tô vendo mais ele Não, ele tá comigo aqui do lado da... Na praia Tô brincando com ele um pouco Tô despisto ele Se ele é pra cá de novo Vou ficar brincando com ele em volta do bronto aqui Até ele dar uma mudida no bronto Ó, o doidão tá tretando lá com a tartaruga Tá me intoxicando Deixa eu só levar essa pôr pra fora Mano, eu consegui atravessar Que? Consegui atravessar Tá, vou tentar Peraí, deixa eu fazer uma cama e uma coisa aqui do lado de cá Vai cá, eu fiz bosta aqui É, dano Opa Oito, oito, oito Tomei aqui alguma coisa Que eu tô morrendo de fome aqui Aqui, ó Acho que tá da hora pra gente fazer uma casinha Que ele sai daqui, ó Da ilha Obrigadão por o like, rapaziada Sejam muito bem-vindos Coloca a gente aí Bora tentar Sobreviver no Ark Survival Fazer aquele modo de história maroto Se tu fizer a cama aí Eu me aviso Vou recolher essa tua aqui Pra levar pra aí Tomei Tô fazendo aqui a A base Pra fazer a cama Falta palha e fibra Não, é a cama Aqui é palha e fibra Cama A cama é simples É palha É palha e fibra Falta Pegar o machado aqui E aí, deu certo? Como é que eu tô fazendo? Tô fazendo a fila Pegando fibra aqui agora Ah, eu preciso achar por Do crocodilo Imperador Pra tirar ele da água Minha probabilidade de sucesso Aumenta mais se ele tiver fora da Tô 2 nível 20 É Só que eles tão com um bando de casal, né? Ué Mataram o crocodilo Imperador Caralho Aquela tartaruga é muito boa, irmão Ela matou o crocodilo Caralho Caralho Como que eu tô fazendo não dar, véi? Tá Tô com 20 as madeiras, mano Vem pra dar carne da porra Que coro Vamos ver, mano Ah, budecão Preciso de que mesmo? É madeira Palha Faltar um pouco Fazer fibra Um pouco de palha Fazer aranha Tinha duas Negócio dentro dele Fibra eu já tenho Só falta pegar um pouco de palha mais Mais palha Agora eu vou pegar com o machadinho Aí, pronto Aqui Sobe com a cama Pronto Pronto Calma, gente Vou botar aqui, né? Vou botar Vou botar aqui no meio da praia Mesmo assim Deixa eu arrumar isso aqui E Colocado Beleza Tá Já fiz errado Só vim reto Só vim reto Já Começou Beleza Vamos fazer por aqui, né? Tá Acho que dá pra gente fazer aqui Ah, deixa eu ligar Eita, pô O bom Tu vai sair só de mim Deixa eu ligar a live Com o 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 Tem um O O O T O O O O O Eu pensei de flecha tordoante, mano. Se a gente for na porrada, ele diminui o nível. Tem um lugar legal pra gente fazer aqui em cima aqui? Qual o mapa é esse aí? O quê? Isso aí não é uma Ravena, não, é? Ravena? O que é Ravena, mano? Não. É o mapa lá. Não, é o primeiro. Vou ter cavinho aqui onde eu tô. Mano, olha ali. Esse jogo de pedras aí, mano. Tipo um... Então, eu tava pensando em a gente fazer... O que a gente fazer é a nossa base ali no cantinho lá, naquele negócio lá? Pode ser, bora. Vamos lá. Ai, caralho. Lá nas pedras você quer fazer ou quer fazer na prainha do lado ali? Pode ser na prainha do lado. Porque nas pedras mesmo vai ficar muito limitado, né? Vai ficar... Muito aquela praia lá. Mas como a gente vai chegar lá, velho? Aqui é rudeando, não dá, não? Achei, hein? Você deu um beijo. Ai, ai. O passarinho... O passarinho roubou a coisa minha, mano. É, tamo cuidado, filho da mãe. Roubou mais coisa minha. Roubou mais? Mano, eu quase matei ele. Eu vou tomar cuidado... Um, dois, mano, agora aqui. As câmeras tão postas lá do lado mesmo. Caraca, mano. Tem uma parada da hora aqui, velho. Tipo umas... Opa, achei uma... Olha aqui esse caixote antigo, ó. Pô, a piranha. Informação aí da piranha, hein. Seu forma principal de proteção é o swimming em uma grande escala. Ongurinkis não gosta de conflito. E geralmente o que acontece com qualquer coisa maior do que a sua própria, com muito altas velocidades. Esse lugar aqui tem muita cara de lugar perigoso, mano. Ah, se não, mano. Esse piteiro aí, que leve que é? Deixa eu ver agora. Nível 60, mano. Que lindo. Caraca, bonito o bicho, velho. 40 aqui. Olha, os piteiros agora você pode chegar pertinho assim, é, de primeira eles já voavam quando você chegava perto. É, mas se ele acabou de pousar, ele não levanta o voo, não. Ah, tá. Vai na fé. Opa, 4 níveis. E quando o filho da égua acabava de pousar, você ia lá... chegar perto dele pra pegar ele, ele já voava. Nossa, Deus, caramba. Flecha, arco da flecha. Deixa eu ver mais o que você achou aí. Não, tô desbloqueando, né? Camisa de couro. É, mas tem um passarão gigante aqui, velho. Hello, pai. Tem um passarão gigante aqui. Espera onde, mano? Eu tô aqui de um explorado. Pô, eu comprei. Mano, só falta cristal pra nós fazer a luneta, né? É. Se a gente achasse... Tô te vendo. Vamos fazer aí? Bora. Porra, dois logo. Tu vai atrás? Aqui também. Chobou madeira. Tô aqui na água, junto com o tipo. Ah, o tipo já foi. Olha, nós construímos a base aqui. E aí fica um negócio, pô. Bom, bom. Aí você sempre tem carne pra comer. Pronto aí, pronto aí. Futuramente a gente doma ele. Acabou, 10 anos. E vai levando bem. Aonde? No topo delas? Não tô achando que aqui tá bom, véi. Acho que ali, eu acho que é muito... Acho que ela é emendada com o outro lado lá, né? Aqui ainda é afastada, separada. É, aqui o ruim é por causa das pedras, né? Que é demais. Tem mais plano. Então, vamos embora. Toma um jeito de atravessar. Sabe, eu deixei umas camas pra trás, né? Se for pressar e espanar, nós espanar banho nojão. Aí, coloquei do lado da tua. E aí, se é bom, se nós dois morrer, pô. Dá pra os dois espanar ao mesmo tempo. Não precisa ficar esperando. Pô, mano. Pior que é mesmo. Tem uma avião grandona aqui, mano. Tu viu? Tem piranha, tem piranha. Não é piranha. O nome dela é salmuns alguma coisa. Tipo um salmão no outro programa. Não, mãe. Piranha. É, pô. Piranha acabou, é. Quero saber que lugar é esse, mano. Que da hora. Foda-se. A gente ia ter que... É, a gente ia ter que buscar. Vambora. Segura aí. Tava dando uma explorada aqui no lugar que eu achei. Muito bonito, inclusive. Vou lá ajudar o TK, bá. A gente tá com lança de madeira ainda mesmo, tá ligado? Caralho, velho. Eu pulei bem no meio. Não, vamos matar o resto. Usar como isca. Só lança. Quer uma? Soltar uma aqui no chão pra tu, ó. Eu só tenho duas. Porra, essa não? Pera aí. Tá aí, só tem uma no chão, TK. Dá pra atravessar já, TK. Vou tentar então, vai. Saiu, TK? É. Vou tirar aqui a lança da mão pro cenário mais rápido. Tá fácil. Tamo quase, tamo quase. Olha. Chegando. Cheguei, cheguei, cheguei. Oi. Eu tô... A galera desgrama, porra. Fica. Gostei, gostei, gostei. E é. É, e é uma ilhazinha isolada, boa. Mentira. Pô, mano. Eu fiquei em guarda ligeiro, ó. Cê tá doido. Até agora não esborremos com a desgraça dessa até agora. Três não, ele tá só enganchado aí. Boa. Vamos domar. Bate nele, não. Aonde? Tô vendo. Ah, tô vendo, tô vendo. A probabilidade dele ir pra cá é grande. Crocodilo. Vamos, vamos. Crocodilo. Crocodilo. Tchau. 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 E aí 2 marchas nessa sobrevivência aqui não ia dar certo não pô, tinha que ter uma né pô ae 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 to com ae ae oi vc é um jogo básico Inclusive. Desemple. Deu. Verso de quantos? Eu tenho 26 aí, ó. Mais? Difícil é... Farmar. Boa! Fica a pé, não joga mais nada no chão não. Pega logo as perras aqui, ó. Fazer a parada, tá pressando aí. Ah, vamos ver. Não, irmão, um pouquinho de pedra. Fazer o... Ele... Vou descolar a carne pra nós. Pensa em mim agora. Que vai pisar? Tentando que sozinho. Vai. Vai ser de que aí dentro? Botar... Botar a palha. Tá... Hahahaha! Diz, tá ajudando, mano. Hahahaha! Bora Dias, entra aí, bora Bora jogar, bora Dias Ei mano, tu sabe que dá pra fazer o mod história, né Dias? Você magoou, TK Magoou, é? Vai chorar? Mentira Ei mano, tu sabe que dá pra fazer o mod história, né Dias? Aham Então bora Ô TK, você magoou agora Vai chorar? Vou chorar agora Tô olhando aqui, TK também Vou pegar Magoou Magoou Vai pegar pedra, né Tem castor aqui também Olha Então beleza, tem castor, tem recurso Tem que fazer aquele negócio pra fazer, pra gente domar Tem que começar a fazer o A flecha O montar Preciso de couro e pedra, acho que tem aqui Tem couro É, no armário É, no armário Você botou? Eu botei um pouco lá Tem que fazer o pilão, né? Eu tô fazendo agora, mano Acabei de fazer Liberar o narcótico também Aqui não tem vampiro não, né? Nesse mapa Faltou o que? Pedra, quer ver? Faltou pedra Cara, ia botar pedra Vou armar a pedra, bora Não, tô indo aqui Ah, que deu mal O primeiro bicho Já cata bastante pedra Já deu O que palma pedra É o Ankylo Já deu, TK Pegar, mano Puxa, deu bastante pedra Puxa, tudo bem Puxa Puxa Mais pesa Tem que fazer o clube Cantando, gostosinho Aqui chove bastante, ó e ela é uma mulher se faz um negócio no chão ali foi o que? no chão estraga mais rápido a fogueira ou é, eu to com o que era tudo aqui bem tinha aqui ah, eu não vi agora ai ah, o fogueira ta aqui vai queimar o guarda-armo guarda-armo aguenta queimar o armário tentando desligar o fogo sabia que estragarava mais rápido é, aham Ai que que isso véi? Você sabe o que eu faço? Você me ama TK Ai ai Não, você sabe que você é nosso amiguinho Amiguinho? Ah tá faltando madeira mesmo Ah pega, tu quer três TK Mano, eu quero fabricar muito Muito o que? Narcótico? Vai fazer de pote ou de flecha? Precisa daquela flutinha roxa né Ah, vou começar a pegar agora Eu vou fazer aqui e vou pegar o craic pra fazer a carnipura Carne podre É, essas carnes podre ai Dá quantas? Dá cento e pouco, não é? Não dá pouco Dá quinze Tem quinze cada É cinco bichinhas dessa cada narcótico que usa O agrada Tchau Que Mix 처� consistency Vamo configurar mais frutinhas Toda 100ml Vai precisar de quase 100ml cler corpses Vai precisar de bastante Eu vou segurar mano aqui 900 Não? É, quase 100. Caralho. CK tá jogando... 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 CK tá jogando pelo... Caralho do... Vamos jogar aí disso, cara. Tá jogando pelo controle, porra? Vamos jogar aí, Dias. Ajuda nós. Até abrir... E eu vou achar o servidor de volta. E esse aí tá com quanto? Ó, level bom. Me viu, level. Levelzinho bom até... Pra começar. Ah... Sim. Eu vou... Compartilhar a tela... E vou te... Eu vou... Prontar pra você... Como é que faz... Porque eu não sei... Não, tem que tá... Não, tem que tá lá no... Coisa... No... Na própria Steam. Tá na Steam. Eu não lembro mais não. Calma aí, tá na Steam, mano. Primeiro. É no jogo não? Não, é na Steam. É na Steam lá em servidores. Steam... Servidores. Eu não lembro mais nada. Eu não lembro mais nada. Você tá pegando carne aí ou... Não. A carne que eu tinha, eu botei aí dentro da inventária. Mas tem aqui, se tu quiser. Tá. Eu vou fazer carne podre agora aqui. Arc... É... Propriedades... Ah, tem bastante carne aqui, tem. Tá, eu vou separar bastante carne podre também. Tem que separar... É... Será que ela vai ficar podre daqui a... Daqui a... Ah, um minuto tá até. Vamo lá. É... Cadê, cadê, cadê? Cadê? Dean... Ai, cadê o meu controle? Do PS4. Ah, você tem o IP, mano. Já te passei o IP, mano. Passou, mas eu tenho que procurar... Na Steam mesmo? É, tu vai na Steam e vai em servidores. Servidores. Na Steam. Servidores. Aqui. Servidores. Aí cê vai lá em favoritos, aí cê adicionou outra coisa. O dia tá bem hoje, hein? Tô. Tô bem mesmo. Uai... Como é que tá o nome lá? Tá, clima do TK. Aqui ó, já tá aparecendo outro, ó. É Tupendeja. Não, não. Cê tem que ir em favoritos. Não, tá aí favoritos. Não cê lembra aquele outro servidor que cê ficava aquela vez? Ah, tá. Tá aparecendo outro aqui, ó. Tupendeja. É... Aqui lá já era. Não adianta pôr uma câmera, né? O Dias não vai achar a câmera, porque ele não tá a nossa tribo, né? É. Ixi, mano. Tinha qual é buscar ele lá? Tinha Carmen. Tinha Carmen. Tinha Carmen. Mano, ele tá muito longe, velho. Como a gente vai buscar ele? Não, tinha Carmen. Tinha Carmen. Deixa eu ver. Trinta e um... Aí ó, já apareceu pra mim aqui. Não, não é não. Odiado. Nossa, faz igual o servidor. Salve, seu menino. Tudo certo? Aê, Jax. Cê tá aprontando o quê, man? Tão desenrolando lá o game, mano. Mota a história do game lá. É... Trinta e um... Ponto... Dois... Ô, cacete. Dá pra gente fazer o teste já. Dois, quatorze, ponto... Um, cinco, oito... Ah, mano, eu perdi o time da carne. Ponto... Dois, três, nove... Tem um bocado de carne de pôr que eu botei aí dentro do inventário. Pô dentro ali do armário. Dois, ponto... Dezoito. 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 Fala pro Dias que o Jackson atualizou a placa. Se ele quiser... Venha no meu Discord que nós ensina ele. Aí ó. Dias. Ah? O Jackson atualizou... A placa. Entendi nada. Eu também não entendi. Eu já era a cor do Jax. Aí eu... Se tu quiser, tu vai lá no Discord dele que ele ensina. Ué, e agora? Depois que ter feito isso aqui, você vai lá no jogo? É. É. Já tá, né? É... Favoritos... Ah, tá. Juntar-se a sessão... Juntar-se a sessão... A senha. Um, dois, três. Mais difícil. Essa é a mais difícil do mundo. Ah. É, mas não é todos os dias que a pessoa pensa nisso, né? Ah, desculpa aí. Pra mim é... Não, não é toda pessoa que vai pensar nessa senha. Não... Ué, tô baixando... O quê? É, vai baixar alguns mods aí. Trezentos... E um mega, véi. Ah, vai aparecer muita carne agora, mano. Nossa, top demais. Deu quatrocentos e vinte. Mano, tô aparecendo muita carne. Ah, o Erotron que atualizou, isso. Top. Mano, vamos deixar aqui... Vamos mudar mal... Agora a gente precisa de frutinhas... Ah, quando é que tá, eu fiz pirada. Aqui. Tá. Aqui. Tá. 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 Mano, é... Vamos pegar um pouquinho de fruta. A gente vai domar aquele tyke lá agora. A gente pega já majoberry. Precisa de bastante majoberry. Pra domar ele. Londi, o que você tá lendo? Eu vou tentar... Op. O que você não acha? Ou... Onde é? Tá fazendo lá onde os mods. Cinco mods? Listo? É? É cinco mods. É aqueles mods que eu já usava mesmo. Ah, mas por que eu preciso baixar então, de novo? É, eu acho que você deve ter perdido o jogo. Não, eu tava só com dois. Só com dois mods, cê lembra? Mas a gente tinha colocado só dois. Não, é... Mano, sempre foi esses mods. O... O... O servidor nem mudou, mano. A única coisa que mudei do servidor... Foi que... Pra gente começar no modo história... Ah, só que é uma coisa. Cê vai ter que... Cê vai ter que apagar seu... 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 Seu personagem. Por quê? Porque vai vir em level alto seu personagem. Não, mano. Vai, vai vir em level alto. Ah... Como que eu desinstalei o jogo e agora que eu tô... Não importa. O... 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 Será que ficou salvo na nuvem? Fica. Não, nem na nuvem. É... Fica no... Na conta da... Da Steam. O... O... O coisa lá, mano. Ah, tá. Beleza. Vai. O Tyke. Narcoberry, né? É. Tô pegando majorberry. É... Vou jogar umas coisas fora aqui. É, só não joga a... Amareloberry e a... Majorberry fora. Azulberry também não. Ele gosta bastante dessas frutas. Aí, ele come fruto. Putz, vai demorar. Vou tomar e come fruto. Tá. Cê tem emboliadeiro aí? O emboliadeiro não funciona nele, né? Tu sabe. Olha a localização que cês tão. Putz aqui não? Não. Por isso que é feita aquela armadilha. TK. Dá a localização pra dele pra nós. Ô, game. Nossa pra ele. Mano, a gente tá longe demais, né? Mostra o mapa aí pra mim. Ó. Não, mostra o mapa. Pra mim nascer, cara aí. Tá aqui embaixo, cara. Tá na localização de 60 por... 60 ou 80. É. 60 ou 80. É, 60 ou 80. É, 85 por aí, né? É. Deixa eu ver se eu acho, ó. De 60 ou 85. Nossa. Você criou um personagem do zero ou você criou um personagem novo? Ah, aqui dá pra... Não sei ainda. Ai, caralho. Tão vendo aqui. Nossa, eu vou nascer de... Pera aí. Aqui, ó. Vou nascer pertinho dos seis. Como é que eu saí do jogo sem querer? Ah, criar um novo sobrevivente. É. Criar um novo sobrevivente. Criar um novo sobrevivente. Aí, ó. Ih, rapaz. Meu controle tá com a bateria fraca. É. Quando ele começa a piscar porque tá com a bateria fraca? Se não for explodir, é. Mais ou menos isso. Ah, não. Que meu controle é do PS4. Ixi. Ah, mas eu nem usei o controle, velho. Pra tá com bateria fraca, se fila da puta. Ah, vou nem mexer nessa porra desse boneco, não. É, a gente vai ter que fazer... A gente vai ter que fazer uma coisa pra pegar ele, né? É, uma armadilha. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aqui, ó. O seu cabeção, ó. Criar um novo sobrevivente ou baixar o sobrevivente. Então, como que eu vou criar um novo? É, é. Aquele meu vai ser substituído. Isso, isso. Aceita. Qual que é a tecla lá? O Tark é o quê? É base de... Sabe que ele cabe dentro de uma 2x2? É... É... 1x2? Ou dá 1? Não. Não. Você é 4x4? Ah... Aham. Ele é grandão, pô. Caraca, calma. Deixa eu ver quantas bases aqui. Caraca. Ah, agora ficou legal. Nonde tá o cabo de eu carregar esse controle. Isso, depois que tu entrou no jogo tu vai procurar. Caraca. Bateria eles. Bateria eles. Caraca. Me deima. Vai precisar de mais... Deixa eu ver aqui. Vai precisar... Mais pedra. Não é, pô. É que eu... Eu tenho que pegar meus cabos de carregar... É... Tá precisando de pedra. Abra. É... Vou pegar pedra. Vou botar isso aqui. Controle não mostra... Ah, vai tomar no cu, velho. Eu tenho que ficar olhando esses videozinhos aqui, besta, agora, é? Você viu os caras falando que o novo ar que a galera vai ter que dormir mesmo de verdade? Como assim? É... A menina falou que a galera vai ter que dormir, mano. Ah, tá de noite? Agora tá, mano. Ih, tomei no rabo. Bonito. Como é que faz pra ativar aquela função da claridade a mais? É gama, né? É o gama. Gama 4. Gita. Lá no ESC, você apertar gama, você... Gita, né? Gama. Eita, peraí. Me ferrei. Aperta ESC. Vai em opções? Não. É. Acho que é em opções. Não, eu... Eu aperto... Se não for o tab, que abre aquela barrazinha preta, né? Aí você coloca gama... Aí espaço 4. É. É de jeito mesmo. Nossa, tá sem aperta. Ih, o boneco já até é com frio, porra. É. E pra voltar de novo é gama... Só gama. Pronto, é. É, lembrei. Que bom. Só pra me sembrar. Vou tacar aqui umas... Vou tacar aqui umas na Corberry aqui pro TK. Tá ligado. O TK agiliza muito... Madeira. Madeira eu não sei que o TK pega não, mano. Acho que o TK pega mais é... Fruta? Fruta. Vou tacar aqui mesmo. Boa, boa, TK. Ó, as patas do TK já tá feitas. Tem que fazer... Boa, TK. Logo de noite você me faz essa... Essa prosa. Pra mim entrar aqui. Fiz nada, mano. Tenho culpa que o jogo ficou de noite. Pô, agora tomei no... Não. Tô de pedra. Vou precisar aprender a fabricar pilar. Acho que já tem um leve pra fabricar pilar de pedra. Nossa senhora, véi. Já tá de boa agora. Vila da puta de jogo. Pô, o cara tá em live, mano. Aí... Levando em consideração aqui que vai demorar pra nós poder fazer essas corras todas. Fazer o que? É... Ford já pra fazer ferro. É... Não, já tá aqui já, mano. Oxe, calma aí que eu só quero pegar o kayak lá. Pra gente ter as coisas mais rápidas. Ué, tu já tá escolando as paradas de ferro? Já, mano. Oxe, calma aí. Se eu chegar vivo aí... Vai demorar não, filho. Vai demorar não. Sabe? Eu nasci... Longe com a pega, véi. Eu tô ficando pedra, mano. Tô vendo a tela do TK, tá bem clarinha. Toma banho. A minha tela tá tão escura, véi. Que eu não tô enxergando nem onde eu tô. Eu tô... Esse cara meteu o dedo dentro do olho. Se leva. Dá pra comando correr mesmo no... No controle? Tô afundando o L3. L3? É. Ah. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. L3. O R3 agacha. É, né? É. Você tá vendo aquele góbulozinho branco? O risco... Branquinho? Oi. Tô vendo sim, mano. O que aconteceu? Então, eu tô nele. Tá uns parados dentro dela, hein. Ai, caraca, véi. Tem que ter um nível 3. Opa um pouco aí, mano. Já... Eu vou começar a domar as coisas aqui. Ai, 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 ai. As praguinhas. As praguinhas, as praguinhas. Aqui 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 as praguinhas. Quebrou meu... Queimou... Ah, bocecha. Corri. Aqui as praguinhas. Aqueles dinossaurizinhos pequenininhos. Reprise local aleatório. Legal. Cliquei logo nesse. Não tinha outro... Qual que a gente tá aqui lá, mano? Tá, tá aqui. Eu falei, a gente tá cheia de fibra isso sim agora né? É. Nossa, mentir que você está do outro lado da ilha. É isso mesmo. Me ajuda a fazer a armadilha aqui, para pegar o tag. Onde é que está? A parte dele aqui. No canto aqui eu estou. Dá obra, Nucco. Já fui. Lá. Vai fazer de pedra? É, tem que fazer do que, mano? Eu pensei que eu ia fazer de madeira. É, o tag quebra madeira, mano. É, mas ia dar um tempo para ele derrubar ele, não é não? Ixi, mano. Falta uma parte de coisa ainda para eu fazer. Dizem o que eu preciso que eu consigo. Falta de... O que é para coletar? Mano, falta bastante... Falta... Uma, duas, três, falta mais quatro pilastros. Deixa eu só botar isso aqui. Quatro portas, né? Oxi. Não, porta não. É... Você está com calor? Como assim, velho? É, esse mapa aqui tem isso, mano. O que é que é para eu fazer? De fato, também, uma escada. Vou ter que pegar pedra. Eu levei dano. Ah, legal. Legal, um agentavus na minha bota. Agentavus, agentavus. Uh, mano, um agentavus. Serão. Não, agentavus não. É aquele outro passarinho que rouba as suas coisas. Ah, tá. Ah, então tá bom. Caramba, galera. Essa foi macho. Ah, o filha da puta tá me seguindo ainda. Ah, roubou. Roubou o Tindor Belly. Ah, filha da égua. Me matando, tá bom. Matando, tá bom. É... Já foi aqui, já, mano. Ah, velho, vai dar para me enxergar aí, não. Por quê? Calma aí, Dias. Já estou... Vou pegar palha agora. Por quê, Dias? Estou correndo aqui nível máximo aqui para te salvar, mano. Ele está se esforçando para te salvar. Segura um tempo aí, mano. Vivo. Já estou me enxer. Vivo, né? Claro. Vivo. Vai crescendo aí. Vai crescendo. Vai crescendo. Eu vou toda madrugada. Eu acho que eu tenho dois lápis ao pior de mim. Ó. Será que eu consigo atravessar esse rio? Com certeza que não. Foda as piranha, né? É. Ei. Se não fosse as piranha, velho. Vamos lá, peguei lá? Ah, agora dá para a gente já pegar ele. Tá. Não domou o bicho? Não, ainda não, mano. Mas... Ah, tá. Já fiz já todos os minutos aqui para cair aqui na armadilha. Ação, Segura. Nossa. Eu vou ter que fazer um machadinho. Eu sei que você já tinha feito termina essencial. O quê? Não, o Dias. Ele disse, vou fazer um machadinho. Eu pensei, pô, até. Eu pensei que ela tinha feito termina essencial. Bora lá, pesca ele, vai. Já que tá tu. Não tô vendo. Como é que eu tô habilitando a... Vou te falar, cara, que eu não fiz nada. Não, nós temos que ir te buscar. Você tem que estar aqui com nós, pô. Achei o TK. Agora que eu vou fazer machado. Sabe que tem dois strike aqui, né, TK? Tem dois? É. Tem um de nível 90 e um de nível 70. Trocaram o de 90. Cadê ele? Eu vi o de 70. O de 90 tava lá do lado da ilha ali. Não sei mais. Ele tava aqui, mas o nosso lado aqui tava. Então, por isso que eu quero que eu tô dizendo. Ó, esse aqui é o de 70. Cadê ele de 90? Tô, acho que de 90. 90 tava aqui. Será que ele morreu? Não. Pode ter respawnado o outro, agora morrido não. Não, respawnado o outro não. Ele tinha que me chamar vivo, mano. Ele era bonito, né, o TK? É. E nível 90, tu lembra, né? É, eu tô. Ah, é pra mim ela não. Ou é do outro lado da ilha lá, mano? Eu tô bugando agora também. Mas bora buscar o Dias, depois não é ver isso aí, pô. Pera aí, deixa eu ver isso. Vamos pegar o TK então aqui, mano. É mais fácil pegar ele, salvar ele com o TK do que sem TK, mano. Tá aqui o de 90. Aonde? Fica comigo. O ruim é que tu sabe que se a gente atacar um... Não, não. Pera aí. Mas cadê você? Tá me vendo não? Não, mano. Tô de frente pra base. Tô de frente com o fogo da base, inclusive. Tem um bem aqui na minha frente de... Achei. Tá aqui, ó. Ele tá aqui. Tá os dois tão perto do outro, mano. É, isso aqui é ruim. Se a gente atacar um, é uns dois pra cima. E a gente precisa ter bastante flecha acertativa, não precisa, não? Não. Vai fazer como? Não sei. Um FM, eu tenho macho? Deixa eu dar uma olhada. 90 é quanto? 90 é macho. 70 é macho? 70? É macho também. Pô, pelo menos dá bônus de... Casal. É, o de 70 é macho. Já vai demais. 90 é o de 70 é macho, como é que é da bônica? Vamos ver. Vê que o outro tá vindo. Tá. Os dois tá vindo? Aham. Sério? Sério. Vamos ver se eu atrai um. Vixe, foi pra cima, menino. Cadê ele? Não, mano. Deixa ele vir até de mim, pô. Não, eu tô com o outro aqui. Por que? Os dois tão indo atrás de mim agora? Eu peguei o de nível 70. Beleza. Curar há muito tempo, né, mano? Como é que faz pra ver o armazém? Ah, cara. Quando tu ataca ele aí, ele vai atrás de tu, mano. Independente de onde tu esteja e tal, ele tá indo atrás de tu agora. E aí, eu bato nesse aqui, mas se eu bater, o teu vai vir atrás de mim. Ah, se conseguiu. E aí, filha da puta! Vê que ele foi atacar a nossa base, mano! Não, ele passou pela nossa base. Ele não atacou a nossa base. Atacou que deu dano. O de 90 é quase que na armazilha já. Eu sei foder já, o outro. O TK, você botei dentro? Botei. Não agiliza que eu tô morrendo. Eu vou derrubar já. Vai dar a porra do crocodilo imperador quando a gente precisa Que level que é pra poder fazer a canoa? Ah, não é o crocodilo imperador Ah, o level? Eu até olharia pra turno, é que eu tô meio enrolado Acabou aqui a A flecha? A flecha Eu jurava que 20 dava pra derrubar ele Mas ele já vai parar de atacar você, só foge aí Ah, não sei se tem mais flecha ali não Qual que é o comando de... De abrir pra fazer as coisas ou TK? É o I TK, ele tá indo atrás de tu TK Vem cá Vem cá Ah mano, tô lento, tô lento Ele tá atacando a base Filha da p... vem cá filha da p... Olha mano, atacou Cadê a porra do crocodilo imperador velho? Como é que tá de vidro? Madeira, palha e pedra Ah, eu tô fazendo flecha, eu tô lento mano Eu tenho... vibra... vixi Maria, agora lascou Vou fazer um machadinho, vou ter que dar um soco nas árvores dessas É isso aí É isso aí Obrigado pelo like, rapaziada, sejam muito bem vindos Tamo correndo aqui de um trike Olha aí o Gabriel, e aí Gabriel? E aí mano? Mano, por favor, não bate na base mano! Mano, vai se ferrar Ah, eu jogou ele no Arzone Aí sim Velho, tu... Qual o nome que você jogou aí? É Ark Survival Vixi Maria, tem... é pago? É A não ser que tu tenha pegado ele de graça na época que ele ficou O meu é PS5, será que tem de graça? É o quê? O meu é PS5, será que tem de graça? Tem Tem mesmo? Tem O PS5, se tiver o PS5, tem Ah... Eu já derrubei aqui mano, eu vou te ajudar a matar ele aí Não, ele parou de me seguir É, eu derrubei ele já Bem, só letra o nome que eu tive o Leandro Arque A R R A R R R A R 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 Qual que eu desenhei dele? Um A É um A Um A com três cores, azul, vermelho e verde Nossa, ele quebrou as coisas aqui Quebrou, é isso aí, tu não tem como fazer um armário não, que eu peguei as coisas aqui O caro de coisa, quer dizer Peguei Não achei Não achou? Não Não é um que tem um, dois dinossauros? Valeu Acho que é, mano. Acho que é. Olha se o nome é Ark Survival. Ark Survival... Envolve. Isso, pronto. É isso aí. Envolve. Noventa e nove reais. Tá noventa e nove, vai. Então é porque já passou a época que ele ficou de graça. Derrubou ele, TK? Derrubou o bicho lá? Opa. Tirada? Tô jogando um farm aqui. Tá jogando um arzone. Tá jogando um arzone. Isso aí, mano. Vai fundo. Ih, cara. É psicológico. Deixa o lugar muito intenso. Ó. Noventa e... Vai, não. Mais 44. Mandeira. Duas falhas. Dez seis pedras. Três silen... 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 Depois que nós damos uma track, nós temos que ir lá ajudar o mano, velho. A gente vai lá já. O sabor dele tá, mais ou menos? Sim. Cuidado, tem um crocodilo imperador ali na água. Ah, velho. A gente com esse taque aí, mano. O crocodilo vai ser pequeno. Será que dá pra fazer a cela dele? Não, não sei. Tem quantos porcento é isso aqui? Eu não vi. Dez por cento, mano. Eu não vi. Tá do taque, level 12. É, pouquinho. Já tem já as coisas pra fazer já. Vamos lá pegar... Se você quiser já ir desmontando esse estrutura aí, pode desmontar, mano. Boa. Eu vou pegar a narcótica aqui, eu acho que ele vai levantar daqui a pouco. É. Narcótico. Tá. Vou fazer mais... Ah, deixa eu fazer a cela dele aqui. Eita. Vamos piterão aqui. Deixa eu fazer a cela dele aqui. Ah. Não, perfeito. Aqui ele é o 16. Eu preciso de couro, fibra e madeira. Tem tudo aí no armário. Couro. Fibra. Madeira. Nós dois conseguem acessar o baú, consegue? Qual? Esse baú aqui? É. Sim. Mas tipo, eu... Ao mesmo tempo? Sim. Tá. Tá bem. No ar que não tem esse... Não tem esse negócio de você esperar, não. Oi? O ar que não tem esse negócio de você esperar quem tá usando, não. Beber água. O que é esse piteiro aqui, mano? Eu vou ouvir. Eu queria pegar esse piteiro pra você, já. Aí, é... Vamo... Vamo fazer um pouquinho de narcótico. Pra gente pegar um piteiro até mesmo no meio do caminho. Mas se deixar um piteiro, já peguei ele, já. Beleza. Um boleadeiro aqui mesmo. Tô esperando esse piteiro pra você. Mano. Tô... Tô aqui, apaguei aqui. É ó. A gente quase perdeu o Tyke aqui mano. Por que pôs? Tem um bichão aqui mano. Diminuir os nivels dele aí? Não. É o crocodilo Imperador, né não? Não. Vem dar pro cocodilo, nossa, se eu fosse cocodilo tava mãe de medo Ah, meu jogo, ô, sério isso? Vou botar a narcótica aqui na ambiental dele e botar Mas eu tô por dentro subir de novo Pronto Tô suave de comida e água Ele tá pertinho, Dias, tá? Ele tá do outro lado, nessa reta mesmo que a gente tá aqui Eu me admirei Eu tô do outro lado do rio, né? Do outro lado do rio Vocês estão... Agora eu já tô longe... Deixa eu ver onde você tá, deixa eu ver Abre o mapa aí, vai mais perto aí, dá zoom Ah, mano, você tinha que nascer mais pra cá Você tá onde começa o jogo mesmo É, ué, eu tinha que ir pra lá, ó Só que pra mim ir pra lá eu tenho que atravessar o rio Tenho que atravessar o rio aqui, ó Ah, não, não, mas peraí, deixa eu ver onde você tá, mano Se eu ir pra lá, ó, se eu ir pra dar a volta no... Vou poder ir pra aí, onde vocês estão Tem... Dois raptor ali Deixa eu ver onde você tá, mano, peraí Abre o mapa de novo aí Oitenta e pouco por trinta Eu tô trinta a menos que os seis Você tá em quanto, oitenta? Ai, cara, essa descreta de passarinho Peraí, deixa eu me esconder Eu vou tacar o passarinho aqui também Tá sincronizando Ai, ai, os caras sendo atacados e passarem ao mesmo tempo Eu acho que aqui é danado pra ter aqueles dinossaurinhos miudinhos, véi Tá ligado? Aqueles bichinhos miudinhos Você roubou meu arco, filho da puta, véi Eu vou logo arco Vai ver se eu consigo, ó Se eu consigo atravessar Ah, ainda quebrou a lança de arma Ah, ainda quebrou a lança de arma Ah, ainda quebrou a lança de arma De raiva, eu vou comer só cai De raiva Ali, ó Olha um rapto ali, ó. É me viu. Me viu. Você que abriu? Aí, tá. Ah, agora você se fudeu, mano. Esse não mata não. Pai que isso. Pista véi, desgraçado esse rapto. Escolha ali os pontos aí. O ponto que deu aqui, ó, é esse aqui, né? É. Aqui, ó. Só que dá pra fazer só isso aqui, ó. Local aleatório. Não, ele vai dar o local aleatório daquele ponto ali. Será? É, ó. Foi. Vai lá. Vai ter a EMI. Dá um zoom. Aí, miada. Porra, TK. Caralho. O graça tá perto da gente agora. Falou pra ele. Eu venho pra cá. A gente tá quase levantando aqui já. Parasaurozinho faz o mesmo barulho que um... Eu perdi as coisas que eu tinha feito já. Ah, não. Aqui tem tudo em dobro. Ah, tô vendo já. Pestinho atravessado. Pestinho atravessado. Nossa, bosta. Quase mesmo. Peraí, ó. Diz dele aí. Peraí, quieta aí. Peraí quieta aí, ó. Ai, ué. Ah, ué. É só aceitar. Não, não deu certo não, TK. É só tu... É, agora foi? Não, agora foi. Eu tô na sua trigo, não é? Deixa eu ver... Aham... Já deu um ponto de habilidade, coloco em peso. Aralho, 94%? Que? É bonito, bichinho. Vai fora, meu irmão. Você tem... Você sabe fazer roupa de cor lá pra dar pro... 90 e pouco, o cara tá quase, né? 98.2. Eu tenho que tá em que nível? Você vai ganhar 44 levels. Não, o DK. O DK já podia fazer roupa de cor já. Deixa eu ver. Carai, você já tá no... Ah, o... 24, ele tá. Tá em que nível, mano? Eu? Isso! Que bonito! Que nome é que dá pra ele, TK? Tô no nível 9. Tá em que nível, hein? Ó, o bicho fez até a sela do bicho já, mano. Vai. Monta nele, pô. Desabilita lá a opção dele atacar lá quando... Tá fácil de... de coletar o... Trike agora? Não... Não tá muito fácil não, mano. É... Ataque seu alvo... Bota passivo, né? É, deixa eu ir passivo. Tava seguindo o Herotekar, o PobHazer. Ah, então. Deixa ele parar de seguir eu... O que a gente precisa fazer? Precisa fazer uma fogueira de novo. Precisa fazer a roupa de couro pra dar pro... Deixa eu fazer a roupa de couro aqui, pra dar pro outro aí. Boa, tem couro? Tem. Oxe, couro aqui tem mais 100 aqui. Ai, ai. Oi, oi. Oi, Dias. Oi? Tá aqui perto aqui? Tô. É, pede aqui na armada a roupa de couro aqui. Vai. Tô aqui. No mesmo lugar que eu vi os seis. Cadê os seis? Deixa eu ver aqui pra trás aqui, mano. E, ó. Tô atrás, tu? Ah. Caralho, viado. Ah, não pode me seguir não, mano. Ah, não pode me seguir não. Ahn? Porra. O cara não tá... Não tá me parecendo me seguir não. Que bicho feio da porra? E, cara. Tu bateu no bicho. Filho da puta. E o filho da puta não? Não bati nele, não. Ele tem bom de casal. Vai vir algum bicho que vai atrás de nós ainda. Caralho, velho. Covarde. Caralho. O outro ali, mano. O outro ali é maior, mano. É, né? Vamos brincar com aquele bicho, não. Deixa ele quieto. Ó, velho. Os caras brigando com uma agulha. Eu não briguei com ele não, velho. Ele veio pra cima de mim e comeu. Eu quis me morder. Pega aqui as roupas aqui, mano. Normal. Nossa, mano. Ele dá polímero. Orgânico, esse bicho. O quê? Ah, mata mais dele. Já era. Ele agora é fonte de polímero, meu prazer. Pião, hein, cara. Ô, polímero. Bora colocar aqui pra poder já fazer os negócios. Precisa, não é? Então, mas o cara que quebrou o nosso pilar. Quebrou tudo. A gente tem que fazer tudo de novo. Vai. Aí, TK. Oi. Vou encerrar agora, mano. Que o meu roller já tava cedo. É pelo... Vou ter medo de fazer umas coisinhas, mas... Ô, então peraí. Mas não adianta muito, não. Beleza? Pra não ir pra ele junto. Faz aí só a base e tudo mais. Ô, DK. Oi. Vou fazer só o material. Tem que colocar o seu boneco no lugar protegido. Vou botar aqui atrás e dá pedo o negócio aqui, ó. Porque leva um tempo pra sumir. Vou deixar aqui, ó. Precisa de couro, né? É, tem bastante. Precisa de pedra. Tem pedra aí? Tá. Isso aqui na minha metade. Tô fazendo agora. Então, já faz logo pro polímero. Ele... Ele estraga. É isso aí. Ah, os caras já tão ligados aí no polímero, meu parceiro. Tem, rapaziada. Segura aí. Tem, guys. Seguinte. Tô metendo o pé agora, beleza? Valeu mesmo por quem curtiu, por quem interagiu. Tá mais difícil daqui a pouco. Porque... Não. É doido. Aqui tá maior calorzão já. Aumentei já o... É, madeira. Obrigadão por quem curtiu, por quem interagiu. Muito obrigado por quem compareceu aí, beleza? Muito obrigado por quem compartilhou. E a gente vai continuar essa saga aqui. A gente tá tentando zerar o modo história do Ark. E amanhã a gente tá aí de novo, beleza? Fala aí com nós aí que amanhã... Nessa saga aí, guys. Valeu mesmo por quem... Tamo junto.